Olá, olá, amigos e amigas do nosso canal aí. Convido você que não é inscrito, que ainda tá inscrevendo, você que chegar aqui e gostar do nosso trabalho, esteja aí ativando o sininho pra todas as vezes que eu postar um trabalho novo, você ser notificado. Vocês estão vendo aí essa peça, né? Essa peça aí que tá sendo a peça que eu tô desenvolvendo aqui pra depois desenvolver um outro trabalho. Eu estou fazendo aqui com linha de prólepropileno, igual tá vendo no meio dela que eu fiz com esse tom de azul, aí coloquei esse outro aqui, são sobras que eu estou usando e aqui agora eu estou finalizando com branco, vou fazer aqui algumas carreiras de branco. Então, eu igual aqui nessa composição aqui, não vou conseguir calcular quantos novelos, mas aqui provavelmente deve ter meio novelo, no outro azul também mais meio e o branco também eu tenho meio novelo aqui. Então, aí o que que acontece? Dá um novelo e meio. Então, com dois novelos, talvez a gente consiga fazer aí o tamanho que a gente precisa aqui, né? Eu não vou medir ela ainda porque eu não finalizei, vou finalizar ela, depois eu vou passar, vou passar aqui e mostrar pra vocês fazer um vlog completo aí, né? Como foi que eu fiz, de onde foi que eu tirei inspiração aí, pra que se você também quiser fazer, você possa estar fazendo aí. Essa peça onde eu tirei inspiração era uma peça de barbante, né? Então, pra mim poder estar mudando ela pra linha aqui, às vezes eu tenho que fazer algumas adaptações, alguma coisa pra poder ela estar dando certinho aí, né? Mas bora lá, gente, continuar aí crochetando aí, que Deus abençoe vocês, né? Abençoe seus dias aí. Eu deixo pra nós aí, pra nossa meditação hoje, né? Um salmo 121. Então, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro vem do Senhor. Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, continuar acreditando, continuar confiando que o Senhor tem sempre o melhor pra nós. Então, bora lá. O que é que vocês acharam aí? Não se esqueçam de estar deixando aí o comentário aí pra mim aí. Eu comecei ela aqui com a agulha 3,5. Agora eu, ó, 3. Comecei com 3. Agora eu mudei. Eu já estou fazendo ela com a agulha 3,5 pra ela não embodocar aqui, pra poder não embolar aqui, né? Então, depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final da nossa toalha aí. Gratidão, gratidão a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.